Em nome de ALT Produções, a pegada mais gostosa do Brasil, Tênis Fernandes O meu coração tá doendo demais, me traiu de novo como fui capaz Te perdoei uma vez, só chorei pra você, não volto mais Eu tentei salvar nosso amor, e mais uma vez você vacilou Com meu sentimento, e aqui dentro me estou, pois só tô Não quero mais olhar na sua cara E agora eu sei que você não vale nada E o pior de mim, vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava, tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Vou te dar o pior de mim, vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava, tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Vou te dar o pior de mim, você só fez mal pra mim Meu coração tá doendo demais, me traiu de novo como fui capaz Te perdoei uma vez, só chorei pra você, não volto mais Eu tentei salvar nosso amor, e mais uma vez você vacilou Com meu sentimento, com meu sentimento, e aqui dentro me estou, pois só tô Não quero mais olhar na sua cara E agora eu sei o pior de mim, vou dar a ti E agora eu sei que você não vale nada Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Vou te dar o pior de mim, você só fez mal pra mim A D digital, os melhores design de Santa Lucia Denis Fernandes, a pegada mais gostosa do Brasil Você pensa que ainda manda em mim Querendo satisfação depois do fim Deixou a porta do meu coração aberta Penso que ninguém mais ia passar por ela Será que eu vou te dar o pior de mim? Será que eu vou ter que escrever? Não te quero na testa Para de me cobrar Aceita o nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é teu Tá com ciúmes do que não é teu Para de me cobrar Aceita o nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é teu Tá com ciúmes do que não é teu Vai ter tudo o que quiser Meu Deus Qualidade tem nome Qualidade tem nome Estúdio L.E.C. Meu produtor moral Lázaro Samples Você pensa que ainda manda em mim Querendo satisfação depois do fim Deixou a porta do fim Deixou a porta do meu coração aberta Penso que ninguém mais ia passar por ela Será que eu vou ter que escrever? Não te quero na testa Não te quero na testa Para de me cobrar Aceita o nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é teu Tá com ciúmes do que não é teu Para de me cobrar Aceita o nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é teu Tá com ciúmes do que não é teu Para de me cobrar Aceita o nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é teu Para de me cobrar Aceita o nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é teu Tá com ciúmes do que não é teu Vai ter tudo o que quiser Menos eu Vai ter tudo o que quiser Menos eu Música do meu produtor moral Lauda do Santo é sucesso A pegada mais gostosa do Brasil Você tenta me esquecer Pensa que nada vai te convencer Mas eu provei nos seus olhos Que seu amor é meu Quando estou com outra pessoa Você tem que estar até de boa Mas na verdade sei que ainda Não me esquecer Você tenta Você tenta Um disfarçar Tá na cara dá pra ver O quanto você quer voltar O quanto você quer voltar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Você quer voltar Você quer voltar Sei que quando pensa em se apostar A dor no peito vai machucar Não tem saída Não tem saída pra você Você vai voltar Esse sentimento Esse sentimento não vai passar Esse sentimento não vai passar Sabe por que pode acreditar Amor verdadeiro é pra sempre Não vai mudar Não vai mudar Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou O meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinha Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor volte pra mim Amor não me deixe assim Amor não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Em nome de ALT Produções Denis Fernandes A pegada mais gostosa do Brasil Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não parei de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E nas pernas E nas pernas LS Lanchonete WL Alexandre do braço central Já que a gente chegou ao ponto Quando o final E você diz que não sente mais nada Eu vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outros caras Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não importa nada Segura o dedo desse celular Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tomar porrada Desse a eu te superar Martins sonorização AR sonorização Som profissional Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Eu vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Mas eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outros caras Não vejo outros caras Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não importa nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tomar porrada Deixa eu te superar Não vejo outros caras Não vejo outros caras Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não importa nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tomar porrada Deixa eu te superar Bado o cabeleleiro dos artistas Patinho Mottax, Equipe Anjos e Júnior Produções Quando deitou com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um alto Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Quando um áudio quis dizer Então volta pra mim Caio em boladão, marcou nos paredão, alemão paredão, neto inimigo do fim Essa turma toda é da baixada Santista, tamo junto Tini Fernandes Mandei tão com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Faz tempo no grau até sarei na hora E nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando me perdeu, e um ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio se diria Nem quando andei, de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando me perdeu, e um ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio se dizia Então volta pra mim A pegada mais gostosa do Brasil O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo alto você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Então eu vejo a eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois Meu coraçãozinho é teu Tocinho teu Seu coraçãozinho é meu Tocinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa E água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo alto você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E deseja a eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coraçãozinho é teu Tocinho teu Seu coraçãozinho é meu Tocinho teu Tocinho teu Tocinho teu Tocinho teu Danilo Estação do Arrocha Gustavo Cerrote Eu vou sentir saudade Eu vou sentir saudade É não No teu corpo se eu adoro Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado Paulinho Divulgações O Moral de Diaroba E ter divulgações Mago C10 Brinca do Polo E Janinho C10 Faz tempo que a gente não se coça Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá numa bosta Não tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É não No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É não No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado Pelado E pra cantar comigo Chamo ele Meu irmão Marcos Filho Chega pra cá, Maninho Deixa comigo o Reni Fernandes Mais ou menos assim, ó Mais ou menos assim, ó E vai com calma e moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E me conhece primeiro Eu não tô 100% E eu não vou negar Que lá no fundo Tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E me conhece primeiro Eu não tô 100% E eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala Me fala Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala Me fala se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala Se vale a pena Miranda Locutor Dan Locutor E Diego Locutor Denis Fernandes Tão me sentindo carente Nunca mais se ligou Mas tem saudade da gente No quarto tocando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando na minha mente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com a escraia de marrenta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com a escraia de perigosa Tua agenda é boa demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com a escraia de marrenta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com a escraia de perigosa Tua agenda é boa demais Ai, 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 ai Tudo paredinha, quatro rodas Basta paredinha, abusada E gerando divulgações A pegada mais gostosa do Brasil Denis Fernandes Tão me sentindo carente Nunca mais se ligou Passou saudade da gente No quarto tocando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Vão sozinha demais Saudade da sua voz saliente Falando na minha mente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com máscara de marrenta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma explode perigosa Suas rims de amor demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com máscara de marrenta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma explode perigosa Suas rims de amor demais Ai, 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 ai Estúdio Alieste, meu parceiro Logo eu sou um pé Só um pé Espelho, espelho meu Me diz por que Que estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Só mentiu Todo esse tempo Que ele não me amou Nunca teve sentimento Quem ama não trai Espelho, espelho meu Me diz por que Que estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou Nosso relacionamento Nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Só mentiu Todo esse tempo E ele não me amou Nunca teve sentimento Quem ama não sai com ele Eu perdi meu tempo Ele não me amou Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem ama não trai Termina com o livramento Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem ama não sai com ele Eu perdi meu tempo Ele não me amou Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem ama não sai com ele Termina com o livramento A pegada mais gostosa do Brasil Sini Fernandes Alô meu parceiro Alexandre do Bar Central E Serginho do Baradão Tamo junto Se quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você Se quer saber por que eu te bloqueia Se quer saber por que eu te bloqueiei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueiei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você Será que a gente começou pelo ponto final? Já não importa o que eu não sou o mais casal Mas se quiser um isqueminha eu topo O Netflix de conchinha adoro Eu sou chica morto dos lados com provocação E eu já tô aqui esperando a sua ligação Se você me ligar com voz de dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar cheio de manha Vou te convidar pra fazer um fish na minha cama A pegada mais gostosa do Brasil de Fernandes Até digital Os melhores designs de Santa Luzia Alô meus parceiros Anderson e Diego tamo junto Espera que a gente começou pelo ponto final Mas se quiser um isqueminha eu topo O Netflix de conchinha O Netflix de conchinha adoro Eu sou chica morto dos lados com provocação Que eu já tô aqui esperando a sua ligação Se você me ligar com voz de dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar cheio de manha Vou te convidar pra fazer um fish na minha cama Se você me ligar com voz de dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar cheio de manha Vou te convidar pra fazer um fish na minha cama Se você me ligar com voz de dengo Se você me ligar cheio de manha Vou te convidar pra fazer um fish na minha cama Paredinha, batom de rapariga Alô parceiro Ismael e Tione, parezão Eu queria queimar o filme desse cara na cidade toda Mas a verdade que ele te faz um brisão da porra O dedo na cara sai na porrada com esse divino Mas se fosse pra eu ficar com o outro Tinha que ser com medo A cama dele ganhou O corpo esculpido E o boteco ganhou Mais um arrependido Eu mereci Te perder Também me largaria Se eu fosse você Homem faz mulher feliz Moleque faz o que? Faz sofrer Eu mereci Te perder Também me largaria Se eu fosse você Homem faz mulher feliz Moleque faz o que? Faz sofrer A pegada mais gostosa do Brasil Se ele faz nada As mãos ele ganhou As mãos ele ganhou O corpo esculpido Que o boteco ganhou Que o boteco ganhou Mais um arrependido Eu mereci Te perder Também me largaria Se eu fosse você Homem faz mulher feliz Moleque faz o que? Faz sofrer Eu mereci Te perder Também me largaria Se eu fosse você Homem faz mulher feliz Moleque faz o que? Faz sofrer Homem faz mulher feliz Moleque faz o que? Faz sofrer Meus parceiros New CDs Que dá e fura couro Tamo junto Estoura nós aí, bebê Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico o teu perfume de jasmim Porque você gritou comigo assim Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Que eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Que eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Fala meus parceiros Pedrinho C10 Henrique C10 Tamo junto A pegada Magófes toda do Brasil Dini Fernandes Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico o teu perfume de jasmim Porque você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Que eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Que eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném 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 Desde o inferno antes, bebê Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Muito melhor que você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra se arrepender Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Tu errou comigo, teu amigo cuidou... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Ele cuidou, cuidou... Muito melhor que você Muito melhor que você Muito melhor que você Estúdio Alieste, meu parceiro Lázaro Samples A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Saí da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Oh... E vai me trocar Perde em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Denis Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Saí da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Oh... E vai me trocar Beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda E vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza E vai me trocar Beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Que eu sou Que eu sou a mulher mais foda do planeta E vai me deixar E que eu sou a mulher mais foda do planeta Denis Fernandes Os teus pais não me assentem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair e vou descer Reembrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus com a sua vida Eu vou fugir de cá Agora eu tô solteira E vou gritar pra todo Vem cá para essa noite Ui Ai Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Ui Ai Vem cá para essa noite 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 E os teus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não volto atrás Adeus por a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cá para essa noite, ui, ai Vem cá para essa noite, essa noite, essa noite Vem cá para essa noite, ui, ai Vem cá para essa noite, essa noite, essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite, essa noite, essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Tênis Fernandes Martins sonorização, AR sonorização, som profissional Vem cá Tênis Fernandes Tchau, tchau.